Música 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 E ai, tu não tem dinheiro ai não? Eu não rapaz Música Música Atenção Música 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 Não dizem besteira. Rapaz, chefe, eu acho que eles têm dinheiro, chefe. Bora falar neles. Bora! 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 Pra esses espaços chegam, ai oscillam! Vai! MiDolá é só ir embora agora que ficam meio até curtindo sozinho! Qual a messade não quer um, dois! Não quer não quer um, dois! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Quem vai bater oito é ruim! snowfl�ando, r kalb edição... Felipe 발deola 1... Oi, 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 oi! Ai, amiga, hoje eu vou arrastar, hoje eu vou conquistar todos os bambus lá na Praça Amaristário, vou detonar. Só vai ser. Ah, vai ser ótimo, vai ser ótimo. Isso, amanhã você vai ficar com o mundo bem grandão assim, ó. Sei, e você vive a pisar, nos corações de quem só vive a ser. Um dia sei que você vai se arrepender Encontrando alguém para lhe fazer sofrer Você vai chorar, vai querer voltar Te responderei, não quero...